Oi gatas e gatas, ó eu aqui de novo pra vocês, né, VEDA, esse VEDA está acabando comigo e hoje eu vou falar uma resenha bem rápida de um patutinho de cabelo que as meninas estão querendo que eu fale, é, de que eu, que eu uso para manter o cabelo assim quando estou sem a prancha, né, de cabelo liso, quando eu uso o cabelo é o cabelo natural, meu cabelo natural é assim, desse jeito, tá, eu já mostrei ele no primeiro vídeo, ele fica assim, ó, com essas ondulações e eu adoro quando o meu cabelo tá natural, sem alisar, que ele fica assim, desse jeito, a raiz lisa e o comprimento ondulado, já viu o tanto que meu cabelo cresceu, né, porque da última vez que eu fiz o desafio pra ficar com o cabelo natural, o cabelo inchado, inchado, desculpa, copinho da peça, meu Deus vai bem no água, se eu não consigo, como é que eu consigo, bom, então eu vou começar primeiro com três batons que eu fiquei doida, né, quando eu vi, eu vou comprar mais, vou botar mais, é, na loja lá pra comprar, e o, o bom, que ele me custaram bem baratinho, ele me custaram três reais, desculpa aí, 12,99, começou a chover azulado aqui, ele vai aumentar um pouco mais, ele quer falar um pouco mais alto, não sei como é que vai ficar essa gravação no vídeo aí, ideal, bom, vendo o batom eu vou mostrar esse aqui, da Luz, Luz Anse, tá, os três batons que eu comprei, que são esses três, são da Luz Anse, esse aqui, gente, eu fiquei apaixonada, principalmente pela embaragem dourada, eu não fui pra comprar nada, eu tava num ponto que eu não olho, e quando eu olhei pra dentro do armarinho, eu fiquei louca, eu fui ver lá, e achei essa coluna, que é esse aqui que eu tô usando, ixi, desceu o dilúvio, cuida, que é esse aqui que eu tô usando, tá, o 2.1, o 2.1, e eu amei, vou passar aqui, ó, pra ver esse cabelo como é, amei, por três reais, essa balada tão linda, esse aqui também da Luz Anse, que é o 1.4, tá, e é o meu cor-de-boca, meu rosadinho, ó, pra ver, né, Adão, E esse aqui, que é o 2.6, tá, que é essa cor aqui, esse rosa lindo, olha, que lindo, esse aqui eu só não gostei de uma coisa que ele ia sentir antes, o Tony fica brilhante, É, então, esse aqui são os meus três batons, que eu vi e vim fazer pra vocês, tá, é, eu adoro fazer assim, baratinha, né, e você achar batom, de três, desculpa, gente, achar batom de três reais, é meio difícil, né, então eu adorei os meus batonzinhos, eu vou pegar o lecinho aqui pra limpar minha mão, pra não ficar parecendo essa mão toda, vamos lá, vamos ver o vídeo, então esse foi o batom que eu vi na rua, que eu tô adorando, tá, e, que eu comprei de três reais, essa semana eu vou botar lá mais pra comprar mais de batom, porque eu só tenho batom rosa aqui, né, e eu nem uso muito, então eu tô deixando mais pra minha filha, e pra ficar mais de enfeite, tem que gravar bebendo água, ninguém merece, e pra ficar mais de enfeite, no, aqui na bancada, mas eu vou comprar mais de batom dessa marca, e lá também, na loja também, tem batom da Fenza, também, de três reais, bom, descobri a loja, tô adorando, vou fazer a festa semana que vem, e o produto que eu queria mostrar pra vocês, de pentear, gente, desculpa, gente, mas eu tô gripada, vocês sabem, eu tenho gravadinho, esse inverno tá acabando comigo, essa grip veio numa péssima óbvia, que é esse aqui, esse é o umidificador hidratante sem enxado, tá, da Max Cap Creme, eu gosto muito do esquema de pentear da Max Cap, tá, esse aqui me custou dez reais e cinquenta centavos, dez reais e quarenta e nove, e quando eu tô com o meu cabelo assim, quando eu usava muito o meu cabelo assim, que agora eu uso mais o meu cabelo mais, mais liso, mais chapado, e quando eu usava o meu cabelo assim, eu usava muito, esse aqui é da Max Cap, da empresa Max Cap, gosto muito, e indico, tá, esse aqui é o controle de volume, tá, ele é anti-ressecamento, e ele contém óleo de argã, queratina e biocolágeno, ele reduz o volume, ele dá uma definição perfeita dos cachos, hidratação profunda, realmente, ele deixa os cachos bem definidos, pra vocês meninas que é cacheado, ele deixa os cachos bem definidos, deixa o cabelo bem hidratado, bem, pra quem tem cabelo ressecado, bem oleoso mesmo, e dá esse aspecto aqui, que o cabelo está molhado. Como é que eu faço pra usar ele? Eu lavo o meu cabelo, tá, não lavo o meu cabelo todo dia, eu lavo o meu cabelo, enxugo o cabelo, quando o cabelo tá entre úmido e seco, tá, eu pego, passo ele, mecha por mecha, dou um banho de clima mesmo no cabelo, passo ele, não aquele banho pro cabelo ficar peguento, pegajoso, nada disso, dou um banho de creme nele, boto um pouquinho na mão, e mecha por mecha, eu vou iluvando o cabelo todo com ele. Depois que eu faço isso, que eu vejo que o cabelo tá bem encharcado mesmo, bem, que absorveu todo o creme, eu não passo mais, tá, se eu for sair, eu, eu, passo só um pouquinho, onde eu achar que deve, onde deve tá seco, eu passo só um pouquinho e sai, desse jeito, eu não preciso, basta passar ele novamente, a não ser que tenha, uma necessidade, de eu passar ele novamente, se não tiver, eu não passo, por quê? Porque ele vai manter o meu cabelo bem hidratado, e bem oleoso, já com creme, você sente que o cabelo ainda tá com creme, e, depois de dois dias, eu vou e faço o mesmo processo, lavo o cabelo novamente, e passo ele, desculpa, meninas, tem gente que usa ele, gente, desculpa mesmo, tem gente que usa, esse tipo de creme, passa no cabelo, depois, quando vai sair, passa de novo, passa de novo, o cabelo fica, ensobado, e basta, e basta, é, eu não uso assim, nem uso desse jeito, que eu mostrei a vocês, e, quando eu tô com o meu cabelo assim, natural, eu lavo meu cabelo, de dois em dois dias, pra não ficar aquele excesso de creme, é, insuportável no cabelo, tá, então, essa é a dica ótima aí, pra vocês que ficam cacheados, pra vocês que usam, creme de pentear no cabelo, esse Max Cap Creme, ele é maravilhoso, tá, é, ótimo, ótimo, eu gosto dele, e o resultado, você usando ele, o shampoo e o condicionador, é ainda melhor, então, é isso aí, desculpa a tosse, e espero que tenham gostado, de mais um vídeo, até o próximo, e antes de terminar o vídeo, eu quero mandar os meus beijinhos, eu tenho que mandar os meus beijinhos, nesse V da 10, que é, pra Dea Cristian, e o filho Vitor, então, um beijo, um beijo Vitor, da Titia Maluquinha, aqui, tá, um beijo para Bruna, e para sua filha Valentina, um beijo enorme, da Titia, da Titia Maluquinha, beijo para a Poli Arteira, tá, que, tá aí, todo dia, comentando os vídeos, eu tô adorando, esse chamego comigo, tá, um beijo enorme, que Deus lhe abençoe, a grandemente, a todas vocês, beijo para Amanda de Oliveira, da Rotina do Blog, Rotina de Boneca, que vai estar, aqui em Salvador, no dia 20 do 4, por nosso encontro, de blogueiras, tá, junto comigo, e com a linda de bonita, né, que é a Ana Carolina, então, dia 20 do 4, vai ter encontrinho, aqui em Salvador, no Shopping Guatemi, tá, na praça de alimentação, a partir das 14 horas, eu quero ver vocês, viu meninas lá, beijo para o Tiago, que perguntou, se ia ter menino, é, se fique à vontade, para ir, a gente vai adorar muito, conhecer, os nossos fãs homens, né, que a gente tem aí, então, sinta à vontade aí, eu vou gostar muito, de conhecer o Tiago, beijo para Nayara Martins, então, um beijo enorme para vocês, tá, que Deus abençoe a todos, obrigada pelo carinho, que vocês têm por mim, obrigada pela, pelas solicitações de felicidade, de melhores, que vocês me mandam, um beijo enorme, da Gordinha Gostosa, não pude deixar, de falar isso, então, um beijo, da gorda, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, vai, vai, tchau, 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 Obrigado.